e fala pessoal tudo bem meu nome é felipe hoje eu tô aqui para falar e para dar meu depoimento sobre o robô blaze falar para você se é bom se funciona se realmente vale a pena vocês estarem comprando esse robô e falar também um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando o robô da blaze e para você que tá assistindo esse vídeo eu peço que fica até o final pois eu tenho uma alerta muito importante para falar para vocês e que ninguém em nenhum dos vídeos fala sobre o robô blaze bom pessoal é eu acabei conhecendo esse robô blazer né através de quando eu já estava na plataforma do cassino eu já fazia algumas operações tem mais ou menos uns seis meses que eu comecei né fazer apostas no cassino eu via tendo alguns lucros né vinha ganhando dinheiro dinheiro na plataforma eu acho que era um pouco de sorte mas porque eu não sabia o que eu tava fazendo assim sabe certamente não sabia o que tava fazendo mas mesmo assim eu arrisquei eu tentei mas eu perdi muito mais dinheiro do que eu ganhei e quando você começa a ganhar você acaba sendo afoito né acaba apostando mais do que devia ficava ansioso porque tava ganhando e queria ganhar mais então eu acho que isso é um dos modos dos erros que a gente comete quando faz apostas né e não assim tem que ter calma tem que ter calculista tem que calcular tem que estudar certinho como a plataforma funciona tava perdendo muito dinheiro com isso então eu queria alguma coisa é que o que me fizesse tem mais acertos ganhar mais do que eu tava perdendo então foi que eu acabei pesquisando através da internet é modo de como tá aumentando os meus lucros como ganhar mais dinheiro na blazer e foi daí que eu acabei achando é um site oficial é através da da internet acaba achando o robô da blazer não entrei no site oficial eu li o que ele estava propondo é eu vi tudo certinho que o que o robô da blazer iria proporcionar para mim se ia dar certo mesmo se a conseguir ter é mais acertos né conseguir ganhar mais dinheiro do que perder e eu vi que tinha pessoa estava tendo resultado através do robô da blazer deixou muito confiante mais seguro e uma das coisas que fez também comprar é que tinha um prato de sete dias né caso eu não gostasse eu tinha sete dias ali para mim tá é pedindo meu dinheiro de volta então deixou muito seguro isso daí é me deixou muito satisfeito também então eu acabei comprando o robô da blazer eu posso falar para vocês pessoal que funciona o robô da blazer vale muito a pena você tá adquirindo porque depois que eu comprei eu utilizei comecei a utilizar ele em uma semana já consegui ter resultados eu tava dando mais dinheiro do que já perdendo então realmente funciona não só para mim mas várias pessoas que já compraram o robô da blazer fazer falam muito bem dele estão tendo resultado também então o robô da blazer é muito bom mesmo é robô da blazer é um robô que vai te ajudar a ter mais acertos nas suas apostas e lucrar muito mais ele identifica por meio de sua inteligência artificial é o padrão da semana dia e hora e gera dados para você você ter mais acertos no double e no crash é e dessa forma você consegue ter mais segurança em suas em suas entradas né e um alto lucro todos os dias também então o robô te dá essa possibilidade e ele faz para você essas estratégias uma coisa muito importante você saber também aqui em apostas você você nunca vai acertar é todas as suas apostas né no jogo sempre tem jogo de perdas e jogo de ganhos o robô só vai te facilitar você ter mais ganhos do que perdas então você vai lucrar muito mais do que você perder então esse robô possibilita você é a ter bastante resultados eu mesmo no mês passado eu consegui mais ou menos um dois mil dois mil setecentos é só com um robô da blazer que me ajudou então para quem tava só perdendo do que ganhando sem ajuda nenhuma com o robô da beleza eu consegui esse valor todo então o robô da beleza realmente funciona pessoal vale muito a pena você tá comprando eu recomendo muito para vocês não precisa se preocupar se você nunca julgou cassino na vida se não sabe mexer nesse robô da blazer porque quando você adquirir você vai também ter vídeo aulas de ensinando como você vai utilizar esse robô de qual forma você vai utilizar e o bom que o robô já vem é configurado então isso já ajuda bastante e sem falar que você vai ter um grupo exclusivo de alunos onde você pode trocar experiências pode pedir ajuda conselhos também são mais de 200 mil alunos em 26 países diferentes então o robô da blazer tá fazendo é as pessoas no cara e muito mais e bom pessoal alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre o robô blazer que tome muito cuidado com vocês forem comprar tá pois tem muitos sites falsos por aí que estão divulgando estão clonando e o pessoal tá comprando e tá levando o golpe não tá recebendo em casa esse robô da blazer então toma muito cuidado com isso para você não jogar seu dinheiro no lixo lembrando que o robô blazer só pode ser comprado no site oficial deles tá bom então para estar ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial do robô blazer que foi onde eu comprei tá bom espero ter ajudado vocês e ter tirado algumas dúvidas um abraço e até mais e aí e aí Obrigado.